No último jantar de grupo de casados à primeira vista, quando lhe perguntaram qual tinha sido o pior momento da experiência, Ana Águas deu uma resposta surpreendente. Foi saber que a minha mãe ia morrer nos braços do meu irmão e eu não poder estar lá? Revelou, visivelmente emocionada. O momento em que Ana fez a revelação dramática sobre a mesma fonte da revista telenovelas explica agora o que aconteceu com Maria Tereza, a progenitora da instrutora de fitness. A senhora teve uma crise, foi parar ao hospital. Tem a ver com o problema de saúde que a mãe da Ana tem, um tumor na cabeça. Quando soube o que tinha acontecido, Ana pediu à produção que interrompe-se as gravações do programa para poder apoiar a mãe, que entretanto acabou por ser operada. Eles foram impecáveis com ela, deixaram-na ir ver a mãe. Entretanto, a B. Maria Tereza foi operada, já está melhor e em recuperação, acrescentou a fonte. Entretanto, a B. Maria Tereza foi operada, já está melhor e em recuperação do programa para poder apoiar a mãe da 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 mãe. Entretanto, a B. Maria Tereza foi operada, já está melhor e em recuperação do programa para poder apoiar a mãe da 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 mãe.